Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar duas estratégias que eu uso bastante de CV10 Você pode usar aí que você vai PTZ, é muito forte essas duas estratégias Se você gostar, não esquece de deixar o like aí, seu like é muito importante aí pra divulgação do canal Se você é novo no canal, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos Eu vou mostrar como foi executado, os cuidados que deve ter Você tendo esses cuidados e executando certinho aí, é PT na certa em qualquer CV10 Espero que você goste e que possa te ajudar aí, você não fazer merda nas guerras Então vamos lá, dois ataques show de bola que eu uso bastante, eu recomendo Nesse tipo de ataque aqui com Alck e Hogmine, em um CV10 aqui, qual que é o foco do Alck que você tem que fazer? Você tem que fazer um direcionamento das suas tropas e pegar o castelo É, tá bom Porque o único perigo que tem desse ataque é o castelo Você tem que matar o castelo, a rainha e o mau rei não tem muita necessidade Porque os mineiros pegam Como usa mineiro, junto com os rogs, os mineiros pegam o zero aí Então o principal foco do Alck é pegar o castelo e dar um direcionamento para as suas tropas Aqui ó, qual foi a minha ideia? A minha ideia foi eu aqui ó, afunilar aqui com o mago, entrar com a rainha aqui ó Fazer um Alck, abrir esse muro Pra eu entrar aqui pra dentro e pegar essas condições E eu pegando aqui ó, eu ia soltar a barraca aqui Pra as pecas vim pra cá aqui, eu ia entrar com o bonde aqui ó Com os mineiros e os rogs Porque eu pegando aqui ó, com a rainha Eu pego o castelo e dou um direcionamento pra minhas tropas E elas entram juntas, fica fácil me usar a cura Só que deu merda o ataque Eu fiz o Alck aqui ó E era pra rainha entrar e ela rodou Ela rodou pra essa lateral aqui ó Ela rodou pra essa lateral e eu abri aqui Soltei o rei nesse quartel e soltei a barraca aqui ó Pra poder limpar aqui e entrei com os mineiros e os rogs aqui ó Porque a rainha entrar aqui, essa TI ia matar ela Aí eu já entrei rapidão aqui ó Porque eu já tinha pego o castelo Na entrada aqui eu acionei o castelo Porque tava fácil de acionar ó Não precisou minha rainha entrar pra acionar o castelo Eu acionei lá antes e matei aqui fora Eu matando aqui fora Não tem muito dano batendo a rainha E dá pra matar o castelo de boa Aí eu improvisei aqui ó E consegui petezar Então não pode esquecer O foco é Você Fazer um Alck pra dar o direcionamento pro bonde E pegar o castelo Principalmente o castelo Você entendeu velho? Aqui o maguinho aqui ó Eu soltei pra limpar Eu entrei com a rainha Eu vou abrir esse muro Acionei o castelo ali ó Só que eu não gosto de fazer o Alck por causa disso aqui ó Velho o muro tava aberto ó Vou jogar uma fúria Eu usei só um QM e abri o muro Ó Cara como essa rainha não entrou aqui E ela rodou pra cá ó Por isso que eu não gosto de usar muito o Alck por causa disso Minha rainha toda vez ela Ela trola Que não tem como velho ó Eu falei assim Ela vai bater aqui nesse depósito e vai entrar Olha que doença Ó Vou pegar o castelo Ó ela vai pegar aqui Nem essa rainha Nem a torrarqueira Ela pegou essa desgramada Ó Vai bater aqui Cara olha a rainha batendo nela Eu joguei até uma fúria aqui ó Achando que ela ia entrar Olha o que ela vai fazer Pegou esse depósito E vai rodar pra cá Olha a doença Doença extrema Aí aqui quando eu vi ela rodou Eu falei vixe Igual vou ter que improvisar Aí eu esperei ela vir mais pra cá aqui ó Eu abri aqui Que eu ainda tinha 4 QM Aqui foi eu num desespero Eu nem joguei o QM teste Já soltei tudo Se tivesse mola ou bombinha Não teria abrido ó Ó eu consegui abrir Na hora que ela entrou Já vou entrar com o rei aqui E a barraca com esse canto Presta ter e não matar a rainha Que eu entrando com os mineiros aqui E os rogs E esse ataque com Com o rogmine Você tem que soltar o mineiro primeiro Porque o rog Se você soltar ele na frente Ele vem pra defesa Agora eu entendi Aí é os heróis rir Pra os rogs Sempre entra com os mineiros primeiro Pra pegar as concessões Que tá aqui de fora Pra os mineiros e os rogs Entrarem junto Que aí os mineiros Pegam os heróis inimigos Olha aqui ó Eu tive que curar aqui ó Joguei um veneno na rainha Que eu tinha levado 2 venenos Eu não precisei Usar no castelo Curei aqui na torre do mago A barraca vai abrir E aí é sempre bom Curar onde tem dano pro área O mago tem dano pro área A torre de bomba E se fosse uma TI múltipla aqui ó Tem que curar também Mas como é único Tem que preocupar só com Torre de bomba E torre do mago Porque dá dano em todos os rogs E os mineiros que tá junto Ó aqui ó A rainha abriu o muro aqui Ajudou a pegar aqui ó Ó os mineiros vai pegar o rei ó E os rogs mitou ali A peca e o monte de mago Da barraca ficou vivo ainda Os heróis todos vivos A rainha full life E petezou Esse ataque é muito forte ó Olha aí Olha o tanto de tropa Cara esse ataque é muito show Se tiver um layout top mesmo Pra utilizar Você ripa aí qualquer CV10 Esse outro ataque aqui também ó Eu gosto de usar ele demais É muito forte É muito forte mesmo Se você pegar um layout Que não tem jeito É complicado de usar outra estratégia E se for bom pra você Pegar a rainha e o castelo Essa estratégia com corredor aqui ó É muito forte É verdade E dificilmente dá merda Porque aqui ó Eu fazendo uma entrada Eu pego o castelo E pego todos os heróis Pega a rainha Pega o rei Quando vai atacar com rogs O principal é castelo E a rainha Então dá pra fazer uma entradinha De boa aqui com Com o carro Pra pegar o herói E o castelo E depois só dropar os rogs Numa lateral Que é GG É curar principalmente Em torre de De mago E torre de bomba Você dá PT fácil Aqui dava fácil De afunilar Ó Que é a minha ideia Aqui que foi Eu Afunilar Eu soltar um Um mago aqui ó Pra afunilar Esse aqui Um Bebê dragão aqui ó Porque tava longe Da defesa aérea Dava pra afunilar aqui E eu ia entrar Com o golem aqui ó Porque essa torrarqueira Que se eu entrasse com o mago aqui ó Essa torrarqueira Matava o mago E eu entrando com o golem Distrai essa defesa E o mago pega Essas condições Pegando essas condições E o baby Pegando aqui Eu entro com o carro Com o carro Com meus heróis E com os 5 lançadores Que eu pego Como aqui tem a TI Alvo único Tem que congelar Pega um gelo No castelo E congela Porque se ela abrir o carro Conforme o tipo de layout Que você vai fazer uma entrada O carro abre E você não consegue Ter um acesso Pra pegar o herói Nem o castelo Então é sempre bom É bom congelar A TI Pra não abrir o carro Aí eu consegui Entrar aqui ó Eu consegui entrar Fazer a entrada Que eu joguei uma fúria E peguei a rainha O castelo E eu entrei com os rogos Aqui ó Eu soltei um pouco aqui E fui só tocando esse ano Soltei um pouco aqui E o restante Aqui nessa torrarqueira Aí eu fui curando Torre do mago Aqui ó Aqui na torre do mago Na torre de bomba Então esse ataque É bem simples de fazer Quer dizer Às vezes não Ó Um baby ali ó Só tinha essa torrequeira Batendo Dá pra ele afundilar E eu queria que ele viesse pra cá Aí ele veio pra cá Mas não tinha risco Tava longe Da minha tropa rodar Só tem um golo Pra distrair aqui ó Essa torrequeira Pra o mago Afundilar isso aqui ó Ó Agora eu entrando com o carro E entrando com o lançador Rapidão Pra ele não rodar Pra cá ó Porque se tiver condição Aqui dentro Eles venham Pra pegar a condição Ó Quando o ATI Grudou no carro Eu congelei Ó Vou jogar uma flui Aqui não tem perigo mais Da minha tropa rodar Ó Vai o lançador O herói Tudo vai entrar pra dentro E entrando pra dentro Joga o veneno no castelo Eu tinha DG elétrico Tinha um balão Pega o DG elétrico Agora eu entro Nessa lateral Pode entrar aqui Ou nessa Eu optei Entrar por aqui ó Ó Fui candeciando Eu soltei um pouco Segurei 11 Congelei Curei aqui Vou soltar o restante Aqui ó E vou curar aqui Porque tem torre do mago Só foi candeciando As curas A rainha ainda viva Eu peguei todas as X-Best Com a minha entrada Ó Vou curando Vou curando Eu ainda tinha outra cura Pra essa torre de bomba E leva uns magos Uns arqueiros Uns globens Os globens E ajuda a pegar esses depósitos Esses coletores Uns arqueirinhas Pra soltar no canto E ajudando a limpar E IPTZ Aí depois só distribuir As arqueiras Os magos Os globens E é IPT fácil E com essa estratégia Ó Um monte de corredor vivo Ainda E agora só limpeza Essa estratégia aqui É fortíssima Se você pegar a moralzinha De fazer entrada Pra pegar a castela E rainha Você dá PT Em qualquer CV10 Eu não assumo esse BO Esse ataque é show demais Eu gosto dele bastante Mas tropeça daí Pode usar aqui Que é GG Então é isso aí Esses dois ataques É muito forte Pode usar sem medo Que se você não é acostumado A usar Pede desafio no seu clã E dá umas treinadas Você aprender a executar Esses ataques aqui Você dá PT muito fácil Não esquece de deixar Seu like aí Seu like é muito importante Se inscreva no canal E você não é inscrito Ativa o sino Pra você não perder O próximo vídeo Compartilhe com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Tchau